Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Encontramos aqui, eita, os cavalos, ó. Ó os cavalos aí, os cavalos aí, tudo correndo aí, sertão abaixo. A TV Vaqueira, mostrando aí a todos vocês, eles que andam aí, soltos aí pelas caatingas do nosso sertão. Tinha mais ou menos aí uns 15. Tchau, gente!